É o seu, tu parceiro O mestre das sombras, o Wings Encostar a mão na parede, deixa o bonde penetrar Vem na minha direção, tu sabe que eu vou convocar Tu já sabe a intenção, relaxa no natural Tu já sabe a intenção, relaxa no natural Sucessada, sucessada, sossegue e se bata o pau Sucessada, sucessada, sossegue e se bata o pau Sucessada, sucessada, sossegue e se bata o pau Encostar a mão na parede, deixa o bonde penetrar Vem na minha direção, tu sabe que eu vou convocar Sucessada, sucessada, sossegue e se bata o pau Sucessada, sucessada, sossegue e se bata o pau É carne no nervo, pele na pele Não gosta da adrenalina Não ataca, nena, ataca Taca, nena sem camisa Taca, 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 ai É o seu outro parceiro O mestre das sombras, o Inns Encostar a mão na parede, deixa o bonde penetrar Vem na minha direção, tu sabe que eu vou convocar Tu já sabe a intenção, relaxa no natural Tu já sabe a intenção, relaxa no natural Sucessada, sucessada, sossegue e se bata o pau Encostar a mão na parede, deixa o bonde penetrar Vem na minha direção, tu sabe que eu vou convocar Sucessada, sucessada, sossegue e se bata o pau Sucessada, sucessada, sossegue e se bata o pau É carne no nervo, pele na pele Não gosta da adrenalina Não ataca, nena, ataca Taca, nena sem camisa Taca, 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 ai É bola na pica até o chão Aquece na pica até o chão Eu sei que nós tem que capar o cretino Uma foda e na pele é gostosão É bola na pica até o chão Aquece na pica até o chão Eu sei que nós tem que capar o cretino Uma foda e na pele é gostosão Falta a carne, ela ataca Taca, nena sem camisa Taca, nena, taca, 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 ai É na funk do momento Bota, bota pra bombar